Em comemoração ao Dia do Químico, 18 de junho, o Departamento de Química Fundamental da UFPE promoveu esta semana o Encontro Acadêmico de Química no auditório do Centro de Ciências Exatas e da Natureza. O intuito desse encontro, além da comemoração do Dia do Químico, que foi no dia 18 de junho, é a gente também trazer para os estudantes da UFPE ideias de inovação, campo de trabalho, porque a gente vai ter palestras tanto na área da educação como campos de atuação, que o Químico do Bacharel pode atuar também, assim como o Químico Industrial. Palestras, oficinas e minicursos fizeram parte do evento. O empreendedorismo e a inovação na área de Química foi um dos temas discutidos. A ideia é que as universidades públicas ajudem o Brasil a sair da 79ª posição no ranking da inovação no mundo. A universidade pode ter o espaço para que as pessoas floresçam nessa cultura da inovação. A universidade tradicionalmente faz pesquisa, mas precisa aprender também a transferir esse conhecimento para que ele chegue até a sociedade. E a inovação caminha nessa direção. Inovação que já é uma realidade para muitos dos estudantes. A inovação está muito presente nas empresas juniores aqui dentro da universidade. Faço parte de uma empresa, é Elementos, e nela nós trabalhamos com inovação no ramo químico e de alimentos. Além de inovação e empreendedorismo, os alunos também puderam aprender um pouco mais sobre as diversas áreas de atuação de um químico. E também sobre o mercado de trabalho nessa profissão em Pernambuco e no Brasil. Representando o Conselho Regional de Química, Ana Catarina Gomes explicou que os empregos na área vão muito além do trabalho em indústrias. Uma das áreas de grande abrangência além da indústria são os laboratórios, comércios, atividades de importação, de exportação. É possível ver a presença de químicos em áreas que a gente nem espera. Assim como, por exemplo, shoppings, parques aquáticos, área de construção civil, hospitais. Então são áreas que saem um pouco desse padrão que a gente espera para o profissional da química, mas que o químico está super presente. Matheus já escolheu em qual área pretende atuar quando se formar. A área industrial para mim é a área que, para mim, de fato como pessoa, é a área que eu me vejo me encaixando, mas também eu tenho um grande apreço pela educação. Então assim, minhas expectativas para essa palestra aqui também, que é as atribuições, porque nós mesmos que somos formados, também às vezes não sabemos no que nós podemos trabalhar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto